A dúvida de hoje é a seguinte, por que que se diz que Jesus é salvador? O padre Valmir Garcia explica pra gente. A palavra Jesus não é um nome, não é um nome próprio. É uma expressão que significa algo ou significa aquilo que é a essência de Deus. A palavra Jesus em hebraico e na língua de Jesus se diz Yeshua, que significa Deus salvador. Ou seja, é aquele que veio para nos salvar, apresentar para nós salvação de todos os erros, de todos os pecados. Então a gente pode chamar Jesus de Deus salvador, de Jesus redentor, porque ele veio redimir as nossas faltas. Então essa expressão Yeshua significa Jesus, significa Deus que é o salvador de todos. Então a gente pode chamar Jesus de Deus, que é o salvador de todos.